Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen! Hoje, finalmente, finalmente mesmo, a gente vai falar do capítulo 266 de Black Clover que saiu! Neste capítulo a gente já está em mãos com os adamentos deste capítulo que eu estava bem ansioso e agora a gente vai saber um pouco mais sobre o que aconteceu sobre o destino dos nossos magos e também vamos iniciar o treinamento do Asta! Está tudo incrivelmente épico e com muita coisa escondida neste capítulo Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, o seu gostei é super importante Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes neste vídeo de hoje Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui E antes de a gente seguir com o vídeo, eu quero apresentar para vocês um curso muito bacana Que ensina animação, isso mesmo! Se você curte animes e curte mangás, em algum momento você já pensou em criar o seu próprio anime E para isso você tem que aprender os conceitos de animação Eu vou deixar um super curso aí embaixo que vocês têm que aproveitar e fazer agora Porque ele ensina muito sobre a animação em si e está tudo muito acessível Eu sei que vocês vão curtir demais aprender a animar, aprender a criar os seus próprios animes E quando vocês fizeram essas animações, comentem elas aqui embaixo para eu poder assistir, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo! Galera, então assim como todas as semanas a gente já está com a Raul com o vazamento do mangá de Black Clover em mão E agora finalmente vamos poder ver um pouco mais sobre o que está acontecendo com os nossos heróis E tudo já começa com o Rei Mago, o Julius Nova Cronos Ele entrando em contato através de magia com o Reino de Hurt A gente vê neste momento que quem está na frente do reino, quem está protegendo todo mundo naquele momento é o Gaja E isso é algo que todo mundo estava esperando para ver, para saber se ele realmente havia sobrevivido O que havia acontecido com ele depois da grande explosão Porque os elfos quando chegaram em Clover Eles disseram que todo mundo sobreviveu utilizando suas próprias magias Mas a gente reparou que o Gaja não apareceu em momento algum E agora a gente sabe que ele também sobreviveu O que já era esperado, porque ele é muito poderoso E então o Rei Mago, o Julius Nova Cronos, começa a perguntar sobre o que estava acontecendo no Reino de Hurt agora E o que ele planejava fazer sobre espadas também E a gente via neste ponto que o Gaja não aceitava nada do que aconteceu E que ele obviamente ia querer continuar lutando Ele usaria sua magia para continuar atacando o Reino de Espadas Ele vai participar dessa batalha também A gente vê então o quão furioso o Gaja estava neste ponto E ele não podia aceitar que a sua Rainha Lloropética A bondosa Rainha Lloropética Acabasse sendo atacada e levada pelos vilões Obviamente as pessoas do Reino de Clover conseguiam sentir as emoções de Gaja neste momento E a gente vê principalmente a Jarlot e Roselay Que estavam sentindo algo muito parecido com o que o Gaja estava neste momento Toda a raiva dos vilões, toda a raiva daqueles adversários Por terem levado alguém bondoso, alguém que era precioso para todo mundo ali E todos eles iriam lutar com a mesma força Com o mesmo poder para proteger as pessoas importantes para eles A gente vai então para um outro lugar um pouco mais distante do Castelo do Reino de Clover E aparentemente neste ponto fomos direto para o QG dos Touros Ali a gente vê todos os Touros reunidos e basicamente o Night falando mal de todo mundo Ainda com seu sorriso no rosto ele começava a falar que a Vanessa só ficava bebendo Que o Fynhal só servia para teletransportar os outros só como meio de transporte Que o Gauche não ajudava ninguém e não pensava em ninguém além da sua própria irmã E também tinha o Magna Yuzora Ele dizia que os dois eram apenas plebeus, apenas camponeses E por este motivo seriam completamente inúteis neste combate Depois disso ele fala algo muito parecido com isso para a Grey E diz que só olhando eles dava para saber que nenhum deles seria útil A Grey então obviamente não aceita isso Diz que ele não devia julgar as outras pessoas pela aparência E que todos eles sempre davam tudo de si Eles sempre estão lutando E a gente está vendo que a Grey está tomando mais a frente e isso é muito legal Ela que no seu passado não fazia nada para se proteger dos ataques das suas meias irmãs Agora fazia de tudo para proteger os seus novos companheiros os touros E o Night depois de tudo isso ainda sorrindo Diz que eles tem que se virar para ficar mais forte Que eles tem que treinar Que eles tem que se fortalecer mesmo Afinal por algum motivo eles se tornaram cavaleiros mágicos preciosos para o Capitão Yami Capitão Yami realmente havia os protegido E por esse motivo eles tinham que se fortalecer Para qualquer batalha que tivesse vindo no futuro Depois disso então a gente vê o Night mudando um pouco de assunto Dizendo que agora estava na hora do Asta realmente se fortalecer Daquele garoto ficar mais forte ou eles tinham pouco tempo para isso Então tinham que ir para um outro lugar treinar E neste ponto o Night leva o Asta para um local completamente afastado A gente vê que ele está num lugar um pouco bagunçado E então neste ponto Em alguma parte do mangá a gente vê um quadro caído ao chão Em meio a uma grande destruição Como essa hall é apenas um vazamento A gente não sabe exatamente onde está aquela foto Onde exatamente eles estão Mas possivelmente é na antiga casa do Night A gente começa a ver quem seriam talvez a família do Night Seu pai, a sua mãe, o próprio Night E havia um outro pequeno futuro mago ao lado dele A gente não sabe se seria irmão ou irmão do Night E também não sabe o que aconteceu com eles Mas como eu já teorizava há muito tempo Eu acreditava que a sua família havia sofrido um grande mal graças a Tríade E possivelmente tudo isso teria a ver com essa destruição E com este quadro caído ao chão E se a gente parar para pensar um pouco Existem até explicações sobre isso Mas eu só vou trazer depois da review Que a gente vê exatamente o que aconteceu Aí eu volto a falar sobre esse quadro que é de extrema importância Indo mais além a gente está lá O Night, o Asta O garoto da Antimagia estava se perguntando Que lugar era aquele, o que estava acontecendo E disse que ali estava uma bagunça Não daria para os dois treinarem naquele local Mas o Night nem dá atenção para o Asta E diz para eles irem logo Neste ponto ele começa a usar a sua magia de sombras Night estava sorrindo, como sempre E ao tocar no chão a gente vê várias sombras tomando aquele lugar Desde o chão até as paredes Tudo estava sendo completamente consumido pelas sombras do Night E o Asta estava perdido, como sempre Não estava entendendo direito o que estava acontecendo Mas o Night já tinha preparado tudo para um treinamento ali Neste ponto a magia que estava no chão Então começa a puxar o Asta Começa a subir No garoto da Antimagia o agarrar e puxar para baixo aparentemente A gente vê o Asta caindo de uma grande altura E indo para um local completamente diferente Depois disso a gente vê ele já neste local Impressionado com o Night Impressionado com a sua magia E impressionado pelo fato deles aparentemente estarem em uma outra dimensão E foi isso que a gente havia teorizado há muito tempo Que o Night quando puxava alguém para suas sombras Levava ele para uma espécie de mundo paralelo Para uma espécie de uma outra dimensão E parece que é realmente isso Depois disso o Night joga fora aquele seu capuz E ele então mostra não só a sua roupa como um colar especial E aparentemente ele começa a falar para o Asta sobre este colar Aparentemente faz uma explicação E deve ter alguma coisa a ver com o treinamento que a gente vai ver daqui a pouco Asta então se prepara para este treinamento Se prepara para fazer o que o Night está pedindo para ele fazer E então neste ponto sem questionar muito Ele começa a seguir o Night Que pede para ele subir numa espécie de altar O Asta então sobe por aquele lugar Eles continuam andando os dois juntos E é aí que começa todo o ritual do Night Que aparentemente tem a ver com aquele colar que eu citei anteriormente A Antimagia ou o poder demoníaco do Asta Começa a fluir do absoluto nada E aquilo tudo começa a sair para fora do garoto da Antimagia Que estava bem confuso Que não estava entendendo direito o que estava rolando ali A gente vê todo o poder do Asta saindo por ele E depois disso vemos o garoto da Antimagia completamente assustado Ele não estava esperando por isso Ele não estava esperando que o seu poder fluísse assim Viemos então neste momento já em uma outra página Que o braço do Asta havia sumido completamente Como eu acabei de citar A Antimagia estava indo embora do garoto Estava fluindo para fora dele E como a gente sabe Ele fez um contrato demoníaco Para conseguir aquele braço demoníaco Então agora a gente estava vendo Que o seu braço já fazia parte da Antimagia E assim fluiu para fora também O Asta nesse ponto perdeu o seu braço do contrato A gente não sabe se isso vai ser temporário ou não Mas ele ficou bem confuso Principalmente com o que estava na sua frente Com quem estava na sua frente O demônio do Asta se materializou ali Sim Night fez com que o demônio se materializasse Para que o Asta pudesse o enfrentar Basicamente naquela outra dimensão Foi gerado um mundo físico Onde o demônio do Asta pudesse sair Para enfrentar o garoto da Antimagia Isso é algo que eu já havia citado para vocês Há um bom tempo atrás Daqui a pouco a gente volta nisso Mas o Asta em primeiro lugar Começa a olhar para o seu braço Se perguntar o que estava acontecendo E depois disso se questionar Sobre quem era aquele na sua frente O garoto da Antimagia então Começa a gritar com o seu demônio Que aparentemente estava sorrindo E depois de tudo isso A gente vai para uma outra página A página final deste vazamento Que aparentemente é a página final do capítulo também A gente vê o Asta sendo consumido E corrompido pelo seu demônio O garoto estava 100% dominado Essa foi a dominação demoníaca mais forte Que a gente já viu em Black Clover O Asta mudou completamente a sua aparência neste ponto E estava com boa parte do seu corpo Sendo completamente corrompida A última vez que a gente viu o demônio aparecendo Desse jeito para dominar o Asta Faz um certo tempo Foi na batalha contra o Dante E aquela transformação não estava nem perto dessa O Asta neste momento Realmente estava se tornando o demônio da Antimagia Assim como a gente já tinha visto Em aberturas e encerramentas anteriores do anime Várias referências a essa cena em específica A gente consegue ver que a expressão do Asta É realmente a que a gente já conhecia Agora sendo completamente consumida pelo seu demônio Que ocupava quase 100% do seu corpo Além disso a gente via no Asta agora Os dois chifres físicos do demônio Ele estava realmente 100% consumido E então o Knight começa a falar Que sim, numa batalha física Encontrando-se diretamente com seu demônio Um vai ter que entender o outro Para assim o Asta dominar o poder da Antimagia E realmente eu já tinha falado há muito tempo Com vocês sobre isso Eu acreditava que uma batalha como essa Do Asta contra o seu demônio Iria acontecer em Black Clover Mas esse foi o capítulo de hoje Um capítulo extremamente épico E cheio de revelações E eu espero muito que vocês tenham curtido Conhecer um pouco mais Sobre o aparente passado do Knight Também saber que o Guide está vivo E ver como será o novo treinamento Não só isso como seria A transformação final de Asta E por hoje é isso Muito obrigado por terem assistido até aqui Eu espero muito de coração Que todo mundo tenha curtido Eu vejo vocês no próximo vídeo Até lá, um grande abraço E tchau